O que é isso? Se você quer fazer, eu posso estar com a mesma coisa? Então eu vou começar com esse vídeo aqui. Eu não acho que ninguém está aqui. Eu não acho que você está aqui. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu acho que você está fazendo alguma coisa. Eu acho que a gente está começando a fazer isso. Eu acho que você está fazendo isso. Ah! Tem alguém ali! O que foi o cliente? Eu não me lembro de me lembrar. Você tem um cliente aqui? O que é que tem? Sim, está aqui dentro do edificio. A gente trabalha com a pedaço de pedaços de pedaços de pedaços de pedaços. Eu estou fazendo um pedaço de papel. Eu estou fazendo um pedaço de papel, principalmente, para usar as ferramentas. Eu estou fazendo um pedaço de papel. Mas eu estou fazendo um pedaço de papel. Apenas é a pedaço de papel. O que é o pedaço de papel? Ah, é o Sui. Oh, é o Sui. Kirito, tem a cabeça do seu corpo. O que é isso? O que é isso? O que você disse que era o que você disse, é isso mesmo? ... 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 Mas... eu não sei se você está bem, então eu vou fazer tudo bem. Se você for usar, eu vou fazer um pedaço. Se você for usar uma pedaço, você pode fazer um pedaço. Mas... eu vou fazer um pedaço de pedaço. Mas eu vou fazer um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Fico que eu vou fazer uma pedaço de pedaço. Mas... eu vou fazer o pedaço de pedaço de pedaço, porque ela não estávamos. Uma pedaço de pedaço que estão em sala de pedaço de pedaço. Mas eu vou fazer o pedaço. Eu vou fazer uma coisa com um tempo e fazer a luta para fazer o jogo. Sim, eu vou fazer um tempo para tentar fazer o jogo. Simpou, obrigado. Se você quiser fazer o que você vai fazer, eu vou levar a casa. Sim, eu estou esperando. Se você quiser me fazer o que você vai fazer. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, nós... mais um dia. Vamos lá, Kirito. O que é isso? Eu acho que ele vai ficar com essa paga. É isso aí, né? Uau, é um lindo! É um lindo março! Ah, um capítulo! Ah, um capítulo! Um março de março de março? Um março de março de março de março? Um março de março de março? Pode ser só que você fica aqui! Mas eu acho que sim. O que é que você conhece? Você sabe que você conhece. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você lembra. Vamos lá. 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 O que você sabe disso? Lá, na mesa, está escrito a sencilla. ... ... ... ... ... ... Não sei se deveria colocar o que foi, mas não é país saiba da outra. Mas você usa o que fez um baldeiro de roupa? Caramba na verdade, não é o que está funcionando... Mas não a gente vai ficar, sim? Não é isso, não faz falta? Vai passar a roupa no Brasil. Faz o vídeo, você sabe que sabe que isso não está bom... Tem que estar bem, mas podemos sair do que você estava voando. Tá vendo? Fala. Juntos... Não sei. Não sei. Mas... Eu não sei. Mas a gente vai conseguir... Eu acho que ela está vivendo agora... Eu acho que ela ainda não esquece de jogar ela. O que você acha? Mato. Eu não tenho certeza de que você estava a casa. Mas eu não tenho que saber disso. Eu não tenho certeza de que você está com aquela coisa. E... Mas eu não tenho certeza de que você está em casa. E eu não tenho certeza de que isso vai ser feito. Mas eu não tenho certeza de que você está em casa. Eu acho que é um pato de direita, certo? Eu acho que é um pato de direita. Ok, então o seu lado está restante. Vamos lá para o mar. Agora vamos entrar no mar. Agora vamos entrar no mar. Temos de um lado que vai para o mar. Acho que... Acho que é... Um tanto... Sim... Dei os dedos também... Ah, o que é... Um tanto, o que é azul? Um tanto, o que... O que é isso? Ah... Ah... Não, 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 não. O que você está falando? Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau.